E o UFC confirmou o retorno da besta, Zabit Magomed Sharipov fará a luta co-principal do UFC Boston no dia 18 de outubro contra Calvin Katar, o americano, né? A luta principal desse card será Chris Weidman vs Dominique Reis na estreia do ex-campeão dos médios na categoria até 93kg. E acho que a primeira reação de todo mundo foi um pouco de frustração, né? O Zabit, que é o quinto da categoria até 66kg, vai pegar o décimo primeiro, um cara menos ranqueado do que o Jeremy Stephens, que ele venceu na última rodada e é o oitavo. E essa reação se dá porque muita gente tem a expectativa de que o Zabit de apenas 28 anos será o cara pra bater de frente e tentar tomar o cinturão do Max Holloway. Não só pelo conjunto de habilidades e técnicas que esse russo tem, mas também pelo tamanho. O Zabit é o maior peso-pena do UFC com 1,86m de altura e quase 1,90m de envergadura. Se ele chegar ao ponto de enfrentar o campeão, o Max Holloway pela primeira vez durante uma encarada estará olhando pra cima. E por ser tão grande, eu acho bizarro esse cara conseguir bater 66kg. E mais bizarro ainda é que no dia seguinte da pesagem ele tá novinho em folha, não perde força, não perde gás, potência, não fica exaurido. Também por ser tão criativo e tecnicamente dominante, a curiosidade no entorno dele é muito aguçada. E a frequência dele no UFC é relativamente baixa. Ele não consegue fazer mais de duas lutas por ano desde que assinou o contrato com a organização americana. Mas o que eu escuto dos bastidores é que é muito complicado de achar uma luta pra ele, porque os adversários simplesmente não topam. Zabit é o lutador mais rejeitado dessa categoria. Então entre ele ficar parado, esperando e nada acontecer, vendo o tempo passar, e topar alguém que tá ali mais ou menos na vizinhança e aceite assinar o contrato, vai Calvin Catar mesmo. Vale lembrar que desde que ele bateu o Stephens em março, muitos boatos com seu nome rolaram por aí. O primeiro deles é que ele enfrentaria o Brian Ortega, ex-desafiante número 1 da categoria do UFC 240, o mesmo que teve Max Holloway versus Frank Edgar, né? Boato muito forte, inclusive, mas eu não sei o que houve na negociação pra não ter se materializado. Depois disseram que ele ia enfrentar o Iaí Rodrigues, o Pantera, na luta principal do UFC México, que ainda vai rolar, né? Vale lembrar que esse casamento lá atrás deu muita polêmica. Dana White chegou a dizer publicamente que o Pantera não queria essa luta de jeito nenhum, chegou a demiti-lo. Depois eles conversaram, ficou tudo certo, e recontrataram o Iaí Rodrigues. E ele vai acabar enfrentando o próprio Jeremy Stephens no UFC México. Ouvi também os papos de zumbi coreano, mas melhoram na mão do que dois voando. Acabou com o Qatar, que é muito risco e pouca recompensa. Se ele venceu o Qatar, ele que é favorito, não fez mais do que obrigação, não se move no ranking. Se ele perder, desce tudo de novo. Nessa, ele só tem a ganhar o cheque e a experiência. É meio que uma rodada perdida. Mas de toda forma, ele vai ganhar uma posição no ranking, porque como eu disse no vídeo de ontem, o Frank Edgar, que é o quarto da categoria, até 66kg, vai migrar pro peso galo. A própria presença do Frank nessa categoria dava ali uma pequena embarreirada nele, né? Porque é um concorrente a grandes lutas e é parceiro de treino. Sobre o casamento em si, quando eu anunciei essa luta lá no Instagram do 6th Round, quem não nos segue, é o primeiro link aqui na descrição. Eu confesso que achei meio curioso nos comentários todo mundo dizendo que o Zabit vai matar, já ganhou, luta mole, vai palitar os dentes com o Qatar. Porque, francamente, eu acho essa luta duríssima. O Qatar, assim como o Zabit, é um dos maiores pesos penas da categoria, junto com o Renato Moicano e o próprio Max Hollow. Ele tem mais de 1,80m, é jovem também, 31 anos, é de Boston, vai lutar em casa, tem o background no wrestling, queda muito bem e é muito bom com as mãos. Tempante, soca em linha, é um lutador encarniçado. Nocauteou o Ricardo Lamas, ex-desafiante número 1 dessa categoria, no primeiro round, na última rodada. O Qatar é 23 no MMA, 20 vitórias e 3 derrotas, e a sua única derrota nos últimos 9 anos, em 13 lutas, foi para o brasileiro Renato Moicano, por decisão. Ou seja, não acho que essa panaceia toda, eu sou fã do Zabit, acredito no potencial dele, acho que no papel é o pior casamento para o Max Holloway, mas ele só está chegando agora na elite da categoria. E o único top 10 duro que ele pegou, o Jeremy Stephens, que não é um candidato a campeão do mundo, é apenas um porteiro duro, foi a luta mais complicada para ele, ele passou raspando. Então acho que vale sim diminuir um pouquinho o oba-oba, porque daqui para frente o caldo engrossa e as margens serão cada vez menores. Enfim, lutão, e se o Zabit passar por mais essa, espero que os 3 ou 4 caras aí à frente dele no ranking topem encará-lo, porque também não adianta dizer, ah, o Zabit não enfrentou ninguém ainda, se ninguém aceita lutar com ele. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos. O que vocês acharam aí sobre a próxima luta do Zabit? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, o top 6 vai ao ar esse sábado, os 6 maiores invictos no MMA. O vídeo está bem caprichado, o roteiro está bem ali, robusto, e eu espero que vocês gostem e assistam também, né? Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.